Olá galerinha, beleza? Dinato aqui com vocês, hoje vamos ter um parkour de motos muito hardcore, muito difícil. O Spider com a sua última roupa vai enfrentar aqui os vilões, alguns da Marvel, outros da DC, o Joker né, o Coringa. E vamos ver galera quem será vencedor desse parkour, cada um vai ter duas chances, porque ele é bem complicado. Então eu vou começar aqui com o Spider, né, já com ele. A roupa dele tá muito linda. Vamos ver se o Spider vai conseguir completar esse parkour. Vamos ver essa primeira volta de conhecimento, hein. Olha o tamanho disso aqui. Será que ele vai conseguir? Olha, meu Deus! Já começou complicado, rapaz. Vamos lá, pode cair, se cair lá embaixo já era, agora se cair aqui em cima dá pra continuar, né. Vai lá, Spider. A roupa é muito linda. Caraca! Nossa, eu não conheço o trajeto. Calma, calma. Calma que a gente tá reconhecendo aqui o trajeto. É bem difícil, galera. Ó. Hum! Meu amigo! Vamos lá, ele tomou o tombo aqui, mas continua em cima, hein. Não caiu. Não caiu. Vamos ver se agora ele vai conseguir, moleque. Porque agora ficou fininho, hein. Oh! Olha isso! Parkour super hardcore. Eu acho que o Thanos não vai conseguir pilotar a moto, não. É muito grande. Vamos lá, vamos lá. Foi, conseguiu, hein. Hum! Essa parte é difícil. Hum! Não! Tem que se dar direita. Ah, a primeira tentativa do Spider deu ruim. Vamos para a segunda. Vamos lá, ele vai funcionar que nem checkpoint, hein. Pra não ficar muito complicado. Voltar do início. Vamos voltar daqui. Se ele não conseguir aqui... Já é, Elvis. Meu Deus! É muito difícil, cara. É muito difícil, moleque. Uh! Spider não conseguiu, cara. Bom, agora é a vez dos vilões. Vamos começar aqui com o mistério. Passou a capa de Doritos. Com esse mistério, vai ter... Capacidade de conseguir. Vamos lá. Aqui a gente já tem que ir rápido, hein. Já conhece o percurso. Se não, a moto cai. Aí, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Não, não funciona, hein. Aqui também. E é perigoso, ó. Uou! Calma! Hum! Ih! Passou direto! Nossa, moleque! Primeira tentativa... Do mistério. E ele foi ruim. Vamos lá. Vamos para a segunda, hein. Como ele caiu, ele não caiu em cima da plataforma. Ele não tem direito de ter um checkpoint, hein, galera. Aqui tinha que ter segurado. Aqui tem que segurar, senão... Pelo menos caiu na plataforma, hein. Ó, vai cair certinho. Boa, garoto. Boa! Sobe! Vai, mistério. Pega a motoca. Aquela parte eu acho que tem que ir direta, hein. É bem difícil, hein, galera. A parte das rampinhas ali é bem hardcore. Vamos ver se o mistério vai ter capacidade. Ele não tem mais nenhuma chance, hein. Uh! Calma. Calma. Vamos com calma. Aê. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. O mistério está conseguindo. Será que ele vai conseguir agora? Meu amigo. E os tambores... Vai! Conseguiu! Uou! Meu amigo, ali é difícil, hein. Ali é difícil, mas a gente está indo. A gente está indo. Será que um vilão vai conseguir bater o Spider? A gente tem um choque aqui. Meu Deus, o que é isso? A gente vai ter que acelerar aqui, galera. Vamos lá, hein. É o parkour dos heróis. Uou! Conseguimos! Será que ele vai chegar o mais longe? Vamos ver onde... Ó, meu amigo. Se cair lá no... Na volta ali... Tem checkpoint, hein. Vamos ver se ele vai conseguir. Vai conseguir! Uou, manos! É difícil, ó. Olha lá, ó. Agora a gente vai ter que cair naquela, hein. Eu acho que não precisa de muita valor. Se cair na plataforma, tem checkpoint. Boa, boa! Sobe na moto, sobe na moto. Caraca, ele vai completar. Não estou acreditando. Que de sangue a moto, hein. Agora ativar. Vamos ver. Hum, final, hein. É o final. Vamos lá. Vamos dar uma administrada aqui. Ai! Não! Levanta a forma, pelo menos! Caraca, moleque! É que ele não conseguiu cair no meio aqui. Mas conseguiu cair na plataforma. Então vale 5 pontos para o Mistério. Dentre os vilões. Vamos ver qual deles vai conseguir. É a vez do Albutri. Caraca, olha a asa dele. Ele não vai poder voar, hein. Está proibido voar. Vamos ver se o Albutri vai conseguir chegar. Está onde o Mistério chegou. Dois vilões do Spider-Man. Aqui, ó. Você tem que rampar, ó. Ele tem que dar uma seguradinha, ó. Hum, segura. Segura. Aqui é só deixar cair. Olha! Ele conseguiu cair em pé! Não caiu da moto, hein. Vamos lá. Parece que ele já está a craque aqui, hein. Cuidado para não cair aí, senão vai jogar... Essa é a parte mais difícil. Essa aqui é a parte mais complicada. Vai... Acho que essa asa está ajudando, hein. Essa asa está ajudando. Meu amigo! Será que ele vai conseguir de primeira? Ih, eu acho que ele vai conseguir de primeira, hein. Meu Deus do céu! Vamos lá. Ih, não vai passar a asa. Vai enroscar. Ou... Não roscou. Essa parte aqui tem que dar uma aceleradinha para chegar. Chegou! Nossa! Ele está indo muito bem, galera. Ele está indo muito bem, muito bem. Vamos ver se ele vai conseguir cair. Hum... Mas caiu na plataforma, Abutre. Vamos ver se ele vai conseguir chegar lá na meiuca, lá. Vamos mirar aqui o buraquinho. Mais ou menos aqui. Não, isso aqui ainda é a... É a penúltima plataforma. Boa! Caiu! O importante é cair. Bora! Vamos ver se o Abutre vai conseguir chegar. E o Abutre está mandando muito bem, hein. Aqui tem que pegar mais velocidade. Só não entra na meiuca. E é mais difícil, hein. Oh, ele não vai cair. Não! Ele errou! Quase o Abutre consegue cair. Agora é a vez do Thanos gigante. Espera aí, Thanos. Não briga, não. Calma, rapaz. Thanos está bravo, galera. Caraca, como é que sobe na moto? Olha o tamanho dele. Vai lá, Thanos. Rampou aqui. Boa! Vai, Thanos. Boa, boa. Boa, garoto. Vamos ver se ele vai conseguir cair na plataforma, pelo menos. Ih, não caiu! Não caiu na plataforma já. Queimou a sua largada. Não tem checkpoint, hein. Thanos não conseguiu cair lá na primeira plataforma mais simples. Está bravo, ó. Está acelerando muito. Vai, Thanos. Ih, ele deu ruim. Vai dar ruim. Vai, Thanos. No meio. Cai no meio. Uou! Cai, hein, galera. Consegui cair na plataforma. Tem direito a pegar a moto de novo. Dá para eu não cair aí. Oh! Vai lá, Thanos. Você consegue, hein. Sua última tentativa. Faz que nem o mistério, hein. Vai, 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 vai. Meu Deus, ele é muito grande. Olha isso. Olha a mão do Thanos na moto. Vai, Thanos. Vai, Thanos. Vai, Thanos. Uou. Não dá para ver. Vai, homem. Ui, quase acelerou. Com calma. Foi. Aí acelerou. Boa, Thanos. Eu acho que ele vai conseguir cair lá no meio, hein. Eu acho que ele vai conseguir, hein. Nossa, ele é muito grande para passar. Caramba, passa. Meu Deus, não dá para ver. Eu acho que o Thanos vai conseguir, galera. Depois dessas dificuldades todas que ele está enfrentando. Tem que cair pelo menos um x. Boa, boa. Caiu. Vai ter... Vai ter... Volta. Vai lá, Thanos. Pega a sua moto. Tem que cair lá na outra plataforma, hein. Cai. Rapaz, o homem é muito grande e pesado. É muito grande e pesado, hein. Ele bate no chão. O negócio fica feio. Vamos lá, hein. Último... Último teste para Thanos. Eu acho que ele vai cair. Eu acho que ele vai conseguir. Não caiu no meio, mas caiu na plataforma. Rapaz. Igual mistério. Cinco pontos para Thanos. Esses foram os únicos que conseguiram, galera. Nem aparece na tela. A gente está no grande. Agora é a vez do Joker. Vamos ver se o Joker vai conseguir. Duas chances para ele. Mira agora. Vai, Joker. Tampou. Fácil. Aqui também. Tem que cair na plataforma. Acho que ele vai cair certinho. Boa. O Thanos é tão grande que ele cai. Ele cai na plataforma e vai para baixo. Sobe, Joker. Boa. Agora... O fininho. O fininho. O fininho aqui. Todo mundo está... Está craque. Ninguém caiu aqui. Ninguém caiu aqui. Uou. Vai. Hum. Tampou. Foi. Conseguiu. Caraca, o Joker vai conseguir de primeira. Estou sentindo, hein. Estou sentindo, hein. Será que ele vai ser o único? Tem um cara reclamando ali. Acho que a roda passa na cabeça dele. E foi muito rápido. Boa, 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 boa. Sobe, Joker. Vai. Vai. Vai na plataforma. Caiu. Muito bem. Eu acho que o Joker vai conseguir. Nossa, a moto dele está com problema. Vai, Joker. Ainda dá tempo. Eu acho que ele vai conseguir, galera. O único. Ele caiu aqui na roda, mas ele pode pegar a moto. E o Joker. Acelera. A moto. Tem um problema. Oh. Mas como ele caiu aqui em cima, ele pode pular. E o Joker. Foi o único que conseguiu. Venceu o Spider. Venceu todos. Yes. Galera, vamos sigando por aqui. Se liga no próximo desafio. Esse aqui, dessa vez, foi um parkour de moto. E até o próximo vídeo. E fui. Bye. Bye.